Música Bem pessoal, venho-vos falar de Tiago Jaqueta que está de luto. Tiago Jaqueta chora a morte do avô materno, o concorrente de Casados à primeira vista perdeu este ente querido e a mãe Ana Amigo despede-se do pai nas redes sociais. A sogra de Dina de Casados da SIC escreveu o seguinte Mais uma estrelinha no céu, um até já a meu pai. Já o filho, Tiago Jaqueta, através dos Insta Stories, partilhou, fez uma print dessa publicação e escreveu o meu querido avô. Depois partilhou ainda uma imagem toda preta com uns emojis de brilho e uma pomba branca simbolizando o luto pelo qual está a passar. Este canal deseja as condolências à família e é isto pessoal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri